Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e olha aqui onde é que tá onde é que os suplicantes estavam tentando comer e não tava conseguindo obrigado aí acho que o Marlo que me avisou obrigado não tinha nem visto que eu tinha deixado as mesas de jantar aqui mano nem sonhava que eu não vi para mim eu tinha desconstruído tudo aqui mas beleza agora já todo mundo já vai pegar seu de seu respectivo local aí para almoçar e ninguém mais vai comer fora do restaurante que eles estavam comendo fora do restaurante esse tempo todo bom vamos lá eu preciso da continuidade do que eu comecei no episódio passado né que no caso é lá em Giadaco que eles ainda estão escavando aqui será que eu posso colocar uns dois pontinhos aqui para cá porque eu preciso de um ponto na verdade a maioria aqui das coisas tem que escavar aqui é um pontinho só não tem nada de dois pontos aqui o que tiver eu tenho um duplicante que faz essa escavação escavação dura eu vou dar uma mexida aqui vamos lá deixa eu pegar aqui no é aqui a galera que tá na extração e Giadaco aí beleza o Diego já tem né então colocar a escavação aqui para todo mundo né porque os rovers não fazem esse tipo de escavação então vamos dar pelo menos um pontinho esse o Franklin não tem beleza beleza e aí beleza já tem então todo mundo aqui agora pode fazer essa escavação nível 1 que é o que tá me travando é nível 2 aqui só 2 que eles conseguem fazer né tá lá já até começaram a trabalhar já e aí os rovers fazem a escavação nível 0 certo deixa eles trabalhando aqui tem mais material e tem mais 10k 17k aqui é um dois três dois três quatro passa nessa altura aqui ó e aqui eu posso colocar para demolir tudo isso aqui a ponta demolir demolir pode demolir isso aqui também isso aqui também pode se construir tudo e já escava e aí três para baixo e quatro para cima até aqui esse aqui nunca vai poder ser pego esse aqui eles conseguem escavar na verdade é eu consigo pegar com o alto coletor não é impossível não passar mais a mesma escada aqui só para finalizar pronto vai de ponta a ponta e analisa logo e aqui e aqui e aqui tem que se construir certo e aqui e aqui e aqui beleza asteroide inteiro tá marcado para escavação e construção agora eles que lutem certo e continua produzindo aço aqui para mim quanto já tem de aço aqui ó já tem seis toneladas já de aço aço aqui agora vamos voltar lá e brincar lá no asteroide principal aqui deixa eles trabalharem deixa eu só dar uma conferida quanto tem de comida tá já foi 100 mil calorias foguete da extração foguete da pesquisa que seria a parada aqui a bomba de a eu parei de produzir aqui ó oxigênio voltar a produzir nem sei quanto tem 600 kg ainda mas já baixou aqui para 155 kg de hidrogênio então deixa produzir né mais um pouco só porque tem bastante água armazenado aqui beleza e o Thiago ele tá pousado ainda tripulação comida tá aqui dentro já né agora vou me buscar mais um pouco de e é onde que eu tenho que ir para aí que eu esqueci o ouro né não 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 acho que é aqui ó onde eu peguei o fuleirano que eu já nem lembro mais e aqui ó o campo de asteroide dourado é pesquisa o outro aqui vamos lá buscar mais um pouco e aí eu não carregou peraí volta de novo esqueci que tinha o marcelo não tem jeito vai voltar ao normal deixa eu dar uma carguinha aqui no bicho e no caso é aqui né bloqueou tudo aqui ó e para isso aqui voltar a funcionar eu preciso que esse cara aqui embaixo aqui esteja funcionando tá meio eu meio que abandonei esse lado aqui né eu poderia colocar algum gás aqui dentro e manter quente essa área aqui só com o material que tá saindo daqui ó que eu tô fabricando e eu vou ver o que eu posso fazer aqui tirar esse cara daqui para colocar um outro que senão eu não consigo gerar aqui o os rádio raios que eu preciso e a automação já tá certa já tá até pedindo já vamos lá vamos voltar lá e resolver agora o problema aqui este problema aqui ó pode ver que aos poucos aqui vai mudando às vezes pega às vezes não pega e fica alternando aqui porque não consegue chegar na temperatura né nem a parte aqui debaixo tá chegando porque é irrigação ah tá falhando a energia toda hora aqui porque eu tô usando aquele cabo lá e eu preciso fazer pelo menos alguns transformadores aqui e colocar uma automação neles apesar que tem um pouco de acho que dá para fazer viu peraí cadê aqui ó tem que dar mais um espaço só fazer com blocos temporários aqui eu tenho que dar mais um espaço e puxar daqui ó acho que dá para fazer com o transformador normal 4 toneladas não o ferro não vou usar ou seja tem 4 tá o grande eu vou gastar acho que dá para fazer assim dessa forma e a gente liga este cabra aqui liga este cabra peraí que aqui vai dar ruim aqui ó aqui ó que aí eu já ponho uma ponte que esse cabo aqui eu acho que ele não vai continuar por aqui esse cabo e aí eu tenho que fazer uma automação nesse cara aqui né é um sensor de potência ele tem que identificar este cabo aqui e desativar ele e desativar ele assim lá meu povo construí isso aqui e aí aqui eu dou uma entrada com uma ponte já dou um clears aqui tem cano aqui aí deu clears no cano também gênio sensor de potência talvez esse cabo aqui eu vou ter que colocar uma ponte é bem provável deixa eu aumentar um pouco essa prioridade aqui de construção é isso é toda vez que estiver acima de dois mil abaixo né na verdade abaixo de dois mil ele liga se ficar acima de dois mil ele desliga para não ficar quebrando o cabo aí acho que agora vai puxar água sem parar aí pronto isso boa 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 só que desse jeito aqui talvez não tenha ficado muito bom vou fazer com quatro de altura né aqui eu mudo esse cabo de lugar esses cabos aqui eu posso continuar usando dessa forma tirar uma foto aqui ó na verdade aqui ó tiro uma foto aqui já vou fazer um desse pra baixo aqui né um de espaço aqui eu preciso levar esse fio lá pra baixo já até conectou aqui ó ele não vai ficar aqui muito tempo que depois vai entrar um não sei se eu vou fazer isso aqui com quatro vou fazer com quatro de altura vai fazer assim ó vou fazer uma cópia aqui um, dois, três quatro vou fazer dessa forma e aí eu já deixo esse cabo passado vou fazer já põe assim ó e aí o cabo sai pra lá pra onde eu precisar e aqui tem que dar um clear né assim eu vou trocar esse sensor pra cá vou tomar a automação fica ligado enquanto tiver abaixo de dois mil watts de consumo e aqui provavelmente o adaptador assim ó acho que é isso e aí eu consigo puxar várias linhas porque tá faltando energia não é falta de energia né é o cabo que não tá aguentando eu tô pra fazer isso faz tempo e acho que é isso quero isso aqui pronto aí sobe espaço aqui pra passar população se precisar passar alguma outra coisa talvez eu troque o outro lado também então aqui já não tem mais água pra puxar mas ela vem lá de cima né quando esse cara aqui ele tá dormente agora quando ele entra em atividade e já vamos aproveitar que tem energia aqui agora deixa eu já copiar isso aqui colocar aqui a tubulação vai passar aqui então esse esse cara aqui ele não vai mais poder ficar aqui de onde que ele ficaria? ele continua fazendo o que ele tá fazendo agora não tem muito lugar pra pôr ele não tirar uma fotinha aqui e vem puxando pra baixo assim certo? como é que tá o fio? até que enfim resolvi fazer resolvi fazer isso esse cara aqui não existe mais pode se montar isso aqui também não existe vamos tirar esse cabra daqui remover estruturas limpar essa área superior aqui depois a inferior todo mundo aqui trabalhando comigo acho que eu tenho que pôr mais saídas de oxigênio para os trajes né é tá faltando oxigênio nos trajes? eu tenho bombas o suficiente mas eu não tô levando aqui pra baixo aqui ó tem que fazer mais uns encaixes ali ó tem mais esse aqui ó eu posso puxar direto pra cá e pra cá encaixar ele aqui na verdade é aqui e aí este outro eu já nota mental né se ligar o celular quando for gravar vamos lá continuando esse aqui desce por aqui e passa por aqui e entra aqui perfeito só faltam as pontes não esqueça as pontes Marcelo uma aqui e outra aqui aí a galera tá trabalhando bonito tá bonito tá bonito de ver muita pimenta coquinho saindo deixa eu ver se foi resolvido o problema aqui da água poluída parece que sim parece que agora eu tô conseguindo gastar a minha água poluída é acho que é isso mesmo acho que agora vai né porque se esse aqui tá vazio e esse aqui tá começando a esvaziar é um bom sinal tirar mais coisas aqui estruturas remove tudo e aqui vamos lá esse cabo aqui ele tava ligando lá pra baixo e não precisa mais dele né nem precisa mais dele pronto uma hora eu ia ter que fazer esses ajustes não tinha jeito esse aqui eu copio agora pra cá e vamos passar a tubulação eles precisam trafegar agora por esse lado aqui também só vai puxando aí Marcelo até onde der pegou bem aqui desmonta aqui desmonta aqui que esse aqui é o meu acesso lá pelo outro lado pode desconstruir tudo isso aqui e aqui vai entrar aqui posso usar essas áreas aqui também como saída deixa eu fizer isso aqui os duplicantes conseguem descer aqui nessa altura pronto desconstruíram tudo aqui o fio que tava indo pra lá agora eu posso acelerar essa construção aqui deixa eu já ir copiando já aqui e eu já conecto esse cara na verdade ele já está desconectado dessa parte aqui de baixo eu tô usando esse de 2k aqui que é onde tá quebrando aqui as vezes que deveria ser separado um só pro resfriador aquático e a bomba e o resto separado vou conectar aqui tá vendo que tá piscando vermelho as vezes vou conectar aqui e aí vou desconectar aqui e fazer um pra esse cara aqui só que esse cabo aqui tá entrando no lugar errado aqui não teve jeito eu fiz o airlock ali mas não adiantou não passou o material e eles continuaram escavando aqui eu não tô nem aí mas aqui eles aguentam essa temperatura o máximo que tá dando aqui é 756 os duplicantes com o traje aguentam até 730 ó aqui foi resolvido o problema das laga-fruta ó ligaram ali em cima vamos ver o que eu posso fazer aqui agora pra separar isso aqui melhor eu vou separar aqui o resfriador bomba ah tá eu coloquei esse cara aqui ó na linha foi isso é isso que tá fazendo quebrar você vai falar cara não é possível que tá ligando tudo isso aqui ao mesmo tempo é esse cara aqui ó bom essa bomba aqui não existe mais então esse fio aqui também não existe mais e nem esse aqui tá preso né tá preso né ou não não tá não só tem que dar um rolê da bexiga mas não tá preso não e eu preciso continuar essa descida aqui agora né já posso abrir aqui agora já tirei a parte quente beleza agora eu posso dar continuidade aqui esse desce diretão até aqui por enquanto o pós do bombeiro é embaçado porque faz com por enquanto eu não vou pôr o pós do bombeiro desce aqui aqui eu posso plugar ali já né tudo isso aqui pode ser plugado aqui direto ó e aí essa parte aqui depois sai e aqui continua descendo por enquanto só até aqui só consegue alcançar aqui tá quente né não tá muito não porque maior parte do calor virou energia aqui essas turbinas aqui já pode sair tudo fora já não fazem mais serviço nenhum aqui pra mim não alcançaram aqui e vão alcançar aqui agora tá agora alcança e não alcançaram aqui acho que não tá chegando oxigênio lá e não alcançaram aqui também famoso 5 de altura né e a temperatura aqui vai estabilizando porque o absalito quente eu já escavei aí eu tô botando pra escavar então não vai ficar esse absalito aí quente pra estragar o meu rolê aqui pode escavar também já pode abrir ó porque esse absalito tá 700 graus capaz até de derreter aqui ó pode abrir aqui pode abrir aqui ó oxigênio já tomando tomando conta já do local agora vai ficar mais organizado eita incapacitou hum tá entrando um calorzinho bom aqui eles tão vindo fazer a atualização desses geradores aqui no canto e esse calor tá vindo daqui tá quente aqui né ó lá lá vem ele de novo é por isso que ele se machuca toda hora então agora termina começou termina eita quase hein vamos proibir o acesso aqui então vai ó caiu ali ó ninguém mais passa aqui aqui e aqui tem que trocar o material desses aqui de minério de alumínio pra amálgama de ouro ou aço né esse calor não chega até a base diretamente porque eu tenho uma barreira térmica né nessa área aqui ó um friozinho aqui que não deixa passar se eu quiser esfriar mais ainda a base é só eu mexer nesses dois aqui ó colocar menos cinco a gente vê o que acontece não não posso colocar menos cinco isso não vai zoar não vai zoar nada eu tinha aumentado essa temperatura por causa das lagafrutas né tinha dado problema bora meu povo constrói aqui ó a pegada é aqui ó pra aumentar essa prioritation aqui eu quero começar a acessar essa área aqui e já fazer as saídas qualquer ponto desses aqui eu posso trocar o transformador tá de energia por um uma estação de lançamento não me atrapalha não faltou do ouro deixa eu ver se eles consertaram lá ah não consertaram que eu mandei quebrar né parabéns Marcelo aqui transformadorzinho que agora tá passando um calorzinho aqui mas ele não suporta essa temperatura né e parou completamente a produção de aço de novo aí ó que eu falei da areia onde veio essa areia mano tem alguma topeira aqui não né que ela faria um bloco de terra aqui e o bloco de terra não viraria areia não teria como tá quente aqui o bichão aqui chegou a 269 270 precisa espalhar melhor essa temperatura tá batendo 100 graus aqui mano tá passando a 88 graus aqui não tá ligando faltando água né vou colocar acima de 30 faltando água aqui ó tá um vácuo aqui gigante aqui no cano dá um pouquinho de água poluída pra ele rapaz pior que minha água poluída tá contada aqui eu conseguiria roubar um pouco daqui ó do resfriamento da base só pra fechar a conta ali fazer isso dá pra fazer assim é isso mesmo tá uma roubada aqui pra repor essa água que tá faltando e aí pra eu repor a água da base eu tinha um esquema mas eu acho que eu removi daqui que vinha direto dessa água poluída aqui ó mas eu posso pôr de volta puxando esse cano pra cá e pôr numa ponte nele ali aqui é gambiarra braba hein afinal não brinque serviço não deixa eu ver se deu bom aqui parece que já né é já deu só dar um clears aqui agora só que ficou água demais agora né deixa eu mandar alguém limpar aqui um pouco dessa água poluída aqui desafogar esse cano bora gente precisa fechar isso aqui de volta né aqui e aqui vê se já deu ainda não ainda tem água parada aqui ó nesse bloco ela só sai quando tiver espaço pra ela passar acho que já deu porque eu já vi umas bolhas passando vazia já deu já deu já deu essas bolhas vazias vão ser repostas por aqui ó por essa água que tá parada aqui aí agora o resfriador trabalha direto terminaram aqui deixa eu espetar aqui tirar esse cara daqui acho que é melhor colocar ele no lugar do poste né não consigo pôr ele em nenhum lugar aqui ó nem aqui eu consigo pôr ele botar ele no lugar do poste paciência poderia movimentar tudo isso aqui pra cima né tem espaço pronto resolvido constrói monta beleza e eu vou continuar descindo aqui agora eu vou limpar isso aqui agora cheio de tranqueira no meio do caminho vou copiar os blocos vou fazer os blocos aqui com 4 de altura na verdade eu já vou copiar já pronto já o negócio seria aqui né se der ruim deu ruim aqui ó que não der pra tirar ele não tira do caminho fazendo assim ó depois eu só copio e colo de novo tá certo isso aqui claro que não Marcelo completamente errado é aqui ó agora sim beleza aí depois eu vou tirando a parte que tá me atrapalhando porque assim é melhor ó toda aquela área quente que tinha aqui já foi hein já foi só então recolher esse material aqui senão esse calor aqui já já começa a me zoar começar já a pegar essas coisas aqui ó lá já tá escavando ali em cima essa área aqui já pode escavar também e aqui nós vamos trabalhar igual eu trabalhei lá do outro lado deixa eu só dar uma ajustada nesse fio aqui ó puxar ele pra cá e esse aqui sai fora tá quente aqui ó 719 tá 170 graus aqui ó se chegar aqui na tubulação aqui ó vai derreter tudo aqui tô de bobeiro aqui já vamos fazer os bloquinhos aqui ó que aí depois eu só removo as estruturas escava aqui vamos ver como é que tá lá em giadaco deu ruim aqui mas tudo bem 9 toneladas de aço tá funcionando seja lá o que for tá funcionando não tenho pressa tá pra fazer esse cara aqui funcional rompedor temporal não vai me dar nada de interessante isso aí ó os rovers já eram não fica uma tarefa automática né de desconstrução os outros rovers né da atualização nova eles ficam com a tarefa automática de desconstrução quando eles chegam no final da vida ó lá se devolve ali parte do material caso minério de ferro aqui foguete de extração estamos atualmente com 473 mil calorias e no asteroide principal temos mais 320 mil laga fruta em conserva 433 mil comida do mar que tá diminuindo cada vez mais né porque acabou a festa do pacu aí ó depois eu preciso mexer nisso aqui nossa morreu tudo mesmo depois eu preciso mexer nisso aqui com calma não tem pressa também aqui e esse vulcão aqui nós vamos usar pra trabalhar essas três fontes de petróleo que vai sair daqui todo o nosso petróleo do jogo tá preso? tão preso? tá preso aqui ó tá todo mundo preso aqui ó escava aqui e aqui eu já coloco pra começar a remover estruturas já pronto agora tá começando a dar um direcionamento na coisa ele ainda ficou preso porque eu não tenho o poste aqui pronto já faz o poste tá preso ainda esse fio aqui que eu tinha colocado pra desconstruir não é mais pra desconstruir não então ele fica aqui só que esse cabo aqui ó vamos ver o que aconteceu aqui ó entendi tá já vou desconectar aqui e aqui e esse cabo aqui ele já vai ligar aqui ó certo? isso aqui não existe mais paz e isso aqui também não existe mais o que mais? nem isso aqui pronto acabou o problema de temperatura aqui vou acelerar esse pedaço aqui pra não parar ali né deixa eu dar um sub 10 aqui eu preciso colocar esse cabra aqui ah é exatamente onde eles não alcançam agora com esse monte de saídas aqui elétricas aqui a gente pode se divertir agora do lado esquerdo do mapa aí boa esse cabra vem pra cá faltou a energia né senão não vai mesmo tinha aqui de encanamento esse encanamento aqui também não existe mais esse outro encanamento aqui agora também já não se faz mais necessário né esse que passa aqui esfriando ele pode encaixar aqui ó ele vinha lá de baixo né ele tá trazendo água salgada então tá vindo essa água salgada que é o mau permute ah daqui ah legal que isso nafta dá pra secar tudo aqui então eu já abro essa água pra lá e ela já toma destino também tá caindo mais coisa aí boa manda 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 essa maçã xixi Maria cheia d'água aqui no chão da da entrada dos trajes episódio de arrumação né beleza conectou o que que tá faltando ah faltou aqui ó aqui e esse cabo aqui não existe para aí aqui vamos já copiar essas configurações e cola os demais certo aí eu preciso tirar esse cara aqui do final aqui então tem que descer mais um pouco ainda no caso aqui é de 4 em 4 hum deu bem em cima aqui do da tubulação trocá-la de lugar tira aqui ó e aí eu passo ela pra cá não fiz aqui não perderam o acesso já o Plias funciona na tubulação funciona opa não é aqui é aqui ó eu consigo finalizar aqui e aí esse cara aqui eu ligo ele da onde ele tem que ser ligado isso aqui já sai fora pera mas eles não terminaram essa parte aqui ó faltou uma construção aqui e aqui também faltou se terminar logo a tubulação e aí essa tubulação aqui já pode desconstruir a água caiu ali embaixo ela já tá subindo pra ser tratada é isso mesmo eu não preciso mais que essa água passe por aqui posso só plugar ela aqui ó voltou a pressurizar a água aqui embaixo ó lembra que tinha acabado mas já voltou a pressurizar porque eu voltei a puxar a água e tudo quanto é canto rápido mais um pouquinho aqui e faltou abrir aqui pra eles conseguirem finalizar aqui aqui é 4 de altura mais 4 mais 4 mais 4 até aqui tá bom por enquanto abre aqui e aqui esse cabra aqui como é que ele veio parar aqui largaram ele calma que eu já vou devolver a eletricidade aí calma e estruturas vou ver aqui aqui e aqui e aqui fica preso aí hein mano tô vendo sua burrice aí laçou o bicho só levar embora é tá errado né é não tá certo 4 tá certo é aqui a energia não chegou aqui ainda o que faltou ligado aqui ah filha da mãe ele não trocou aqui o fio aqui mano pronto aí agora trocou beleza ficou tudo branquinho aqui ó aqui ele vai desligar toda hora que bater a automação ali ó dá tempo de quebrar o cabo será eu nem sei eu nunca fiz esse teste desse tipo de automação mas eu já vou desconectar aqui a base de lançamento que eu vou puxar ela direto da rede pronto agora tem energia opa tá falhando aqui quanto tá batendo 1200 ué por que que ele tá desligando ah 3120 ué ele tá contando a carga potencial ou é impressão minha porque tá dando 1200 e ele tá desligando ah eu tô doidinho pra trocar pra dois transformador pequeno mesmo tá peraí deixa eu só fazer um negócio aqui então antes ó vou desconectar aqui e aqui só pra ver se eles vão funcionar aqui embaixo tudo ao mesmo tempo ó é isso ó é as entregas que tava tudo travado aí acho que agora estabilizou eu posso plugar aqui de volta ó aí beleza voltou ao normal tava usando tudo de uma vez a eletricidade aqui que eles tavam tentando fazer todas as entregas ao mesmo tempo e vai continuar fazendo enquanto não repor todo o material aqui ó eu faço outra linha então né já tô puxando mesmo já faço outra linha já copia aqui ó tira uma fotinho eu morrendo de fome não o Thiago não né tira uma foto aqui aí aqui eu vou ter que colocar na mão os aqui 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 só até aqui por enquanto e aí coloca esses cabra aqui assim pronto o único problema de automatizar é que ele funciona diferente né porque ele desliga quando passa na tensão quando é dois transformador pequeno ele só para de fornecer ele fornece os dois ele só não fornece além disso né essa é a vantagem dos dois transformador pequeno fica sempre limitado a dois K né mas ele mantém ele não desliga quando passa de dois K mas parece que agora estabilizou não ainda não tá dando umas quebradas aqui ó vou ter que descer de novo lá sobrecarga separar aqui então corta essa linha aqui e aí eu transformo isso aqui numa linha só então já tava um fio aqui eu tirei né assim tirei o fio de à toa e esse bloco aqui tem que sair beleza tem a ligação já da tubulação aqui ó que tá vindo lá do outro lado eles podem sair aqui podem sair opa podem sair aqui e ah não detalhe aqui ó faltou só um certo e vou colocar eles pra saírem lá embaixo também no caso aqui ó pode sair aqui várias saídas deixa eu ver se deu certo aqui a o oxigênio parece que sim deu deu certo tem que fazer do outro lado também mas aqui também já tá entupido né é aqui também tá entupidinho beleza todo mundo tá com a eficiência máxima né ou não não faltou oxigênio aqui ó tem livro tem 0.22 vamos ver o que aconteceu lá nos sonhos faz tempo que eu não olho estão produzindo tem diário do sonho aqui ô louco 25 mais 25 por que que não tá indo embora travou aqui entupiu aqui mano aonde eu desconstruí algum lugar aqui eu fiz caquinha aqui ó passei o pliers aquela hora eles estão sem a eficiência máxima a aptidão máxima e tem que chegar lá o oxigênio também que que acontece ah cortei tudo aquela hora eu passei galera tenha cuidado ao usar o pliers tá usa sempre na camada que você quer cortar pra não acontecer isso fica aí a dica e aí o que que falta aqui pra ligar a parte eu acho tem energia ah tá falta automação pimba vamos copiar aqui as configurations colar nos demais construiu pronto certo é o problema de fazer isso é que ele fica gastando eletricidade né enquanto o cabo tiver conectado negar a eletricidade não fica gerando calor ó já puxou um monte de lagafrutas de uma vez deixa eu já fazer os demais já deixa aí no esquema já cada um com sua saidinha de 2k bonitinho nem tão bonito mas eu fui obrigado a fazer de metal refinado porque é o metal que não é refinado tá complicado tá tá osso eles perderam acesso aqui pra cima pronto ganharam de novo e ninguém veio tirar daqui ó o bloco aqui o Thiago que veio agora carregou o foguete não carregou essa tranqueira aqui não vai dar certo não tem que trocar por uma de aço aqui trocar por uma de aço que aí ele vai resfriando conforme vai passando um material aqui coletor de aço tem que consertar também bom beleza agora os duplicantes estão com tubulação aí pra maior parte dos locais onde a gente tem que chegar rápido pra dar uma olhada em caramba caramba deu trabalho ali ainda estão escavando ainda esse cara me pede ah Marcelo você tem que fazer timelapse quando é assim tá claro né vou deixar aqui o jogo parado gravando né um tempo que eu deveria estar gravando pra vocês só pra ver o negócio sair tudo de uma vez né num episódio só não dá galera não dá mano eu não tenho eu não tenho esse alcance eu não tenho esse essas visualizações pra poder passar uma hora duas horas fazendo um timelapse entendeu que vai virar seis minutos cinco minutos dois minutos vai dentro de um episódio eu não tenho essas visualizações pra poder fazer isso quem sabe um dia né meu tempo é precioso pra gravar os episódios então quando eu deixo fazendo aqui ó e vou tacando o pau lá na base lá e aí vou voltando e conferindo essas geladeiras tem que sair eu volto confiro e assim vai se for timelapse eu faço de vez em quando alguma coisa específica que não que tipo vai me gastar ali pouco tempo imagina o tempo que vai demorar pra pra escavar tudo isso aqui ó eu passei esse episódio inteiro aqui eu tenho oito duplicantes aqui que todos podem escavar e construir eles estão fazendo praticamente só isso nesse asteroide aqui ó complicado e aqui produzindo ácido né 12 toneladas já eles estão trazendo gelo não era pra trazer o gelo pra cá ainda não viu pode continuar trabalhando aí depois vocês trazem o gelo nossa tem 38 25 toneladas aqui de gelo 25 não 50 toneladas de gelo poluído aqui eles ficaram trazendo pra cá o tempo todo depois que escavar tudo eu transporto isso aí acho que é por isso que demorou tanto até porque já era pra estar mais da metade escavado aqui ó tem carbono ferro aqui e calo 20 toneladas aqui então ainda vai processar muito aço aqui nessa brincadeira só deixar rolar ó aqui ainda tá bem quente ainda bem que calclor aqui né ele não conduz muito bem a temperatura acelerada aqui eu já desço essa escada por aqui e por aqui também assim e aqui posso passar um pra lá na verdade isso aqui é a parte do meio aqui opa calor tá beleza vou tirar tudo isso aqui 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 e aqui e aqui acho que aqui vai dar ruim né pronto eles que lutem 100 graus já aqui na beira a linha não chegou ainda o que aconteceu aqui o cabo não conectou estranho o que aconteceu com o cabo aqui derreteu será não pô 75 graus tá aqui tá pirulitando aqui 2 500 ah ele tá tentando carregar a bateria disso aqui não vai funcionar eu vou desconectar ele daqui e vou ligar ele direto na rede aqui assim não vai funcionar não tá vendo se fosse dois pequenos funcionaria tranquilamente vou até trocar aqui pra vocês verem volta aqui tira a automação vamos lá é bom que muita gente já entende também por que que eu coloco até hoje os caras ainda me perguntam por que que eu uso dois transformadores pequenos ao invés de usar o grande até hoje ainda me perguntam isso aqui ó dois transformadores aqui e aqui vou colocar até de amálgama de ouro que aguenta uma temperaturazinha a mais e e liga aqui vamos lá subi 10 tinha água tinha água aqui ah tá pingando lá de cima falta o cabo pronto olha aí que beleza deixa o duplicante usar aqui a estação de lançamento e entrou cloro isso não era esperado alguém usa estação aqui por favor usou olha lá a carga do cabo aqui é porque agora também está só carregando ele mas de qualquer maneira se usasse lá ele ia continuar fornecendo 2k o problema da automação no transformador grande que na época que eu comecei a usar 2 transformadores pequenos nem existia essa automação aqui não tinha um sensor de potência não existia no jogo entrou muito tempo depois só que mesmo depois dele entrar eu continuei usando 2 transformadores pequenos porque eles são muito melhores eles eles resolvem muitos problemas bom é isso está iniciado aí a revolução energética da base separando melhor agora aqui as linhas energéticas e aí eu posso mexer agora na parte da energia da base aqui também que está meio bagunçado aqui o cabeamento quase nada mas está tranquilo o importante é que funciona e e é isso preciso escavar aqui ainda para liberar o o o cal a cal já estão fazendo mais aqui é cal né é aí faz mais aça aí certo e já dá estão trabalhando aí fez um vaporzinho aqui esse vapor vai começar a pingar por aí vai começar a derreter tudo e está ótimo vamos ver como é que está a situação energética dentro do foguete dá para a gente ver se está gastando demais está gastando bastante pegar um pouquinho de energia solar não tem muito mas eu acho que já vai dar uma ajuda acho que já vai dar uma ajuda pegar por aqui assim trouxe bastante vidro trouxe 5 toneladas de vidro colocar aqui assim tá bom 2 4 6 7 painéis e aí nossa tem 60 toneladas de ferro aqui 15 toneladas de aço pegar firme aqui não tem luz direito nesse asteroide aqui mas está bom né o que tem já vai dar uma ajuda aí toda hora parece areia que ser obrigado a colocar um minerador aqui pronto pronto quero ver agora olha lá estamos no sol do meio dia e está produzindo 64 watts 65 o pico desse asteroide é 10 mil se eu não me engano 10 mil lux 9400 dá para ver lá do lado de fora aqui o pico é 10 mil lux mesmo fraquinho certo galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu olha o tanto de ferro falou tchau tchau tchau